Está marcada para a próxima quarta-feira, 24 de setembro, às 19h, na Câmara Municipal, uma audiência pública para discutir as filas nos supermercados. Com vistas à participação dos supermercadistas nessa audiência, a CIB convocou os empresários do setor para uma reunião. No encontro, representantes dos principais supermercados ouviram relatos de experiências nesse sentido e alguns apontaram as dificuldades de se controlar o tempo de espera no caixa. Reunimos os supermercados justamente para saber deles. E é claro, é notório, é fala de todos os supermercados. Ninguém, nenhum supermercadista, nenhum dono de supermercado, mercearia ou minimercado quer fila no seu supermercado. Muito pelo contrário, ele quer que se flua bem o caixa. E a última alegação é de que não tem controle. Como que se controla o tempo de uma pessoa no caixa de um supermercado? Nós vamos colocar a senha aonde? A hora que ele chega no caixa, como que se controla? E se ele pega a senha e volta para o supermercado para fazer compra? Ela está com horário? Então, a logística também não se dá certo. Sabemos de cidades que tem, por exemplo, Araraquara. Araraquara tem essa lei e não funciona, porque não tem como se aplicar essa lei, porque você não tem controle. O secretário-executivo da CIB antecipou ainda que o comércio não funcionará no dia 12 de outubro, incluindo os supermercados. Todos fechados. Não abrem, porque nós temos um acordo, uma negociação com o sindicato dos empregados, e onde alguns feriados do mês, quer dizer, do ano, não vão funcionar, como sexta-feira santa, primeiro de maio. Então, dentro desse hall de não abrir nem supermercado está 12 de outubro. Portanto, 12 de outubro não abre supermercados, loja, não abre nada do comércio em Barretos.